Vamos ouvir o Cuca, vamos lá Cláudio Vamos ouvir o treinador do Atlético primeiro aqui então Para o início da entrevista coletiva Vamos só dar o ok ali Cuca, boa noite, queria que você falasse do sentimento É de alívio após esse tempo todo sem vencer em casa E o que você acha que hoje tem que exaltar o seu time aqui contra o Fluminense? Boa noite, obrigado Nós jogamos uma partida dificílima Quarta-feira até quase meia-noite E não deu tempo de treinar Foi só na conversa para jogar hoje outra partida tão difícil quanto com o Palmeiras Que são estilos diferentes Se nós tivéssemos feito dois gols como fizemos hoje no Palmeiras Não era nada anormal Mas infelizmente não aconteceu E hoje nós iniciamos marcando forte em cima Mesmo sendo um horário diferente, com calor muito intenso E sabendo que o Fluminense tem uma saída de bola muito qualificada Nós marcamos forte, marcamos em cima Acho que fomos superiores assim Tem uma meia hora, o Fluminense teve uma melhora dos 30 aos 40 por aí Até fez o gol anulado Que ali estava muito perigoso O Everson fez uma defesa e nós fizemos o gol no momento exato Era a bola que a gente queria Atraindo o Fluminense e tendo a velocidade E eles na característica do time deles Com muita posse de bola E jogadores perigosos No segundo tempo nós tivemos um controle maior do jogo Um posicionamento bem ajustado No final nós tivemos 14, 15 conclusões O Fluminense teve menos Porque a gente ajustou bem Ainda que nós não tivéssemos O maior número de posse de bola Porque a gente sabe que esse tipo de jogo Não era para ter a posse de bola Era para ter a eficácia em fazer os gols E graças a Deus hoje aconteceu Oi Cuca, boa noite para você Vocês se concentraram hoje, ontem Na verdade na cidade do Galo O que não tem acontecido Que não é a rotina do Atlético nessa temporada E eu quero saber de você Por que essa decisão foi tomada E também como que isso interferiu hoje na partida As concentrações que a gente faz Quando o jogo é à tarde a gente concentra Quando o jogo é à noite, 21h45 Se você for concentrar e ficar o dia inteiro A ansiedade lá aumenta Então hoje o jogador ele é muito profissional Ele fica em casa, ele dorme cedo Às vezes se ele tiver filho pequeno Essas coisas a gente está sempre à disposição Para concentrarem E os solteiros, é fechada Mas a gente confia muito no profissionalismo deles E confia muito no profissionalismo deles E como o jogo era às 3h Nós treinamos ontem de manhã E procuramos armazenar o máximo De energia na alimentação E na concentração Fizemos uma preleção bastante grande Porque não tivemos tempo para treinar E foi legal, foi bom Lógico, quando o resultado vem Sempre é melhor Prazer te ver Bem-vindo Tá bom Prazer te ver Bem-vindo Tá bom Você falou das mudanças, enfim Eu senti uma mudança profunda na defesa E pegou um ataque poderoso com o do Fluminense E a defesa suportou Impressionante como é que foi a defesa hoje Sim, foi bem Teve dos 30 aos 40 ali Nós tivemos alguns por menores Umas bolas infiltradas Porque o Fluminense é um time que cria muitas chances Fica muito com a bola Tem jogadores inteligentíssimos Pra fazer essas colocadas de bola E a gente foi, na maioria do tempo Conseguiu fechar bem os espaços Lógico que em algum momento eles acharam esse espaço Aí apareceu o Everson Que há tanto tempo Ano passado apareceu tanto Aí apareceu o contra-ataque Que a gente também queria Com o Pavon, com o Keno, com o Hulk E no segundo tempo Quando a gente sentiu que estava ruim Aqui pelo lado direito defensivo nosso Ainda que o Mariano tenha tido um desconforto A gente fechou Mas não abrindo mão da velocidade Na saída de jogo rápido, né? Perdemos o Rubens Que com o quadro febril, né? Não estava no ideal dele Febril, né? Não estava no ideal dele Mas como a gente tem o Dudu Que também há tanto tempo não joga A gente preencheu bem o espaço com os dois, né? E o Dudu entrou muito bem na partida Teve também o caso do Velhinho estar aqui também Caiu, abre-se O caso do Velhinho estar aqui também Caiu, abre-se O time não foi aquecer no gramado E diante disso você também deu aquela mexida no doce Que você falou, né? Principalmente na defesa Colocando o Otávio Dando uma consistência maior ali Aquele meio campo E deixando o ataque um pouco mais solto, né? Te agradou essa formação com o Otávio e Allan Mais lado a lado E com o volante saindo menos um pouco? Sim Mexemos também no Pavon Mexemos no Alonso Fizemos quatro mexidas na equipe É 40% do time Se tirar o goleiro 40% E até é importante Para recuperar A performance física Que o desgaste é grande, né? E é confiar no grupo Confiar não no onze Que a gente tem Cada jogo é uma estratégia Quarta-feira que vem Vamos pensar o melhor que a gente tem Em termos de escalação Para jogar com o Santos Boa tarde, Cuca Boa tarde A gente sempre vinha aqui Falava sobre aquele fato Do atlete tomar um gol e se abater E hoje Você faz um gol E leva esse resultado Para o intervalo Até um ponto positivo Para você conversar com o grupo, né? Isso, essa questão emocional Ajudou muito Sair na frente? Muito Muito Que é um jogo perigoso É um jogo em que Na entrada A torcida pede raça Para o time todo Aquele grito, né? O que ela está falando? Eu não estou contente E ela tem razão E nós temos que fazer Por onde mudar a história, né? E, porra É tão gostoso Ver eles comemorando Festejando Uma vitória Que há tanto tempo A gente não tinha em casa Então, pegar confiança Eu acho que é isso É ganhar É pôr a bola dentro da casinha Igual a gente falou Agora ser humilde Porque é uma vitória A gente está feliz Mas estamos atrasados ainda No campeonato Procurar encorpar Essa vitória Em cima de outros bons resultados Aí Quarta com o Santos Boa noite É aqui Boa noite É você Boa noite É aqui Boa noite É você entrou com Jameson Otávio E Pavão Teve algo que te desagradou Que você reveu Alguns lances de jogos anteriores E te desagradou Por isso que você entrou Com esses jogadores Não Não é que desagradou A gente analisa O que vai jogar O que vai sobrar de espaço Para você O que vai jogar O que vai sobrar de espaço Para você Se é mais importante O controle do jogo A velocidade Foram esses análises Que fez a gente Optar por essa escalação Cuca Quando a gente olha Para o grupo Que tem o Atlético Não dá para imaginar Quem é reserva E quem é titular E você hoje fez as mudanças E até usou outros jogadores Com o passar do tempo Até em questão De uma temperatura elevada Um jogo começando Em um horário diferente Mas a tendência Cuca Você que preza muito Pelos 11 Você fala muito disso A tendência É que esse time Se repita Na próxima rodada Vamos ver Hoje uma coisa Agora eles têm Amanhã vamos folgar Depois de um longo tempo E vamos curtir um domingo Que há muito tempo E vamos curtir um domingo Que há muito tempo A gente não tem De alegria De alívio E depois pensar no time Analisar o adversário Isso que é importante Quando o jogador Entra bem E a gente vai ganhando opção E eles vão ganhando confiança Cuca Boa noite Boa noite O Atlético Hoje com as alterações Mostrou uma consistência Defensiva Importante O Roberto acabou de dizer De um ataque poderoso Que o Atlético enfrentou E além disso O Atlético Reencontra o caminho Das vitórias Queria que você dissesse O quanto Essa vitória É importante Pensando numa sequência Pensando nesse sprint final E pensando também No objetivo maior Do Atlético Neste momento Que é buscar Uma vaga Na Libertadores Cara A vitória Num momento delicado E complicado Como a gente vive É o melhor remédio Que tem Porque Por mais otimista Que a gente seja Quando vem uma sequência De maus resultados Você vai Ficando pessimista Você vai se abatendo A alegria Até em casa Não é a mesma Tua cobrança Tua cobrança Para si Durante a noite Quando você acorda Não tem mais O sono E não sou eu Somos nós Os jogadores Também sentem assim Então vem um cansaço mental Você está bem fisicamente Mas está pesado Então essa vitória Sem dúvida nenhuma Ela vem Sempre a vitória Vem em boa hora Mas Já tinha até passado Da hora Para falar a verdade Porque A gente não pode Ficar tanto tempo Com a força Que a gente tem em casa Com a força Que a gente tem do torcedor Ficar tanto tempo Sem vencer em casa Como a gente estava Inmrina Viosa Viva Viva